Você pode me andar todinho Pode me agarrar por inteiro Pode me rasgar, eu não ligo Me beije, me amasse, mas não toque nesse meu cabelo Não mexa, não toque nesse meu cabelo Não mexa, não toque nesse meu cabelo Não mexa, não toque nesse meu cabelo Só quero que você fique longe desse meu cabelo Minha carteira você pode levar Sair para torrar o dinheiro Da volta e na maçada, não preta Pode me agarrar, eu só grito se você despedia meu cabelo Não mexa, não toque nesse meu cabelo Não mexa, não toque nesse meu cabelo Não mexa, não toque nesse meu cabelo Só quero que você fique longe desse meu cabelo Não mexa, não toque nesse meu cabelo Não mexa, não toque nesse meu cabelo Não mexa, não toque nesse meu cabelo Só quero que você fique longe desse meu cabelo Minha carteira você pode levar Sair para torrar o dinheiro Da volta e na maçada, não preta Eu não brinco, eu só grito se você despedia meu cabelo Não mexa, não toque nesse meu cabelo Não mexa, não toque nesse meu cabelo Não mexa, não toque nesse meu cabelo Não mexa, não toque Só quero que você fique longe desse meu cabelo Você pode me lamber todinho Pode me agarrar por inteiro Pode me rasgar, eu não ligo Não mexa, não toque nesse meu cabelo 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 Só quero que você fique longe desse meu cabelo Tire suas mãos nesse meu cabelo Não mexa, não toque nesse meu cabelo Tire suas mãos nesse meu cabelo Não mexa, não toque nesse meu cabelo Transcrição e Legendas Pedro Negri